Bom, para quem não sabe, essa Kia Negra é uma Heritage de 2008 que passou por uma série de reparos agora com 100 mil quilômetros. Eu acabei de fazer a manutenção quando chega aos 100 mil, que tem que trocar os rolamentos do câmbio, rolamento de primária e fazer todo esse serviço. Eu vou passar agora quanto que eu gastei, quanto que ficou o serviço. Olha a Negra aí gente, tá aí de novo, a bicha voltou cara, a Negra tá de volta aí, graças a Deus. Tamo aí com ela de volta, bem-vindos aí ao Los Condes, eu sou Flávio Terra, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, por favor deixa sua inscrição aí, ativa o sininho, dá o seu like, que isso aí dá um gás pra gente aí e motiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Mas hoje eu vou falar quanto eu gastei nessa moto. O que eu fiz ainda pra baixar um pouco o custo? Alguns rolamentos eu não comprei original, mas eu comprei o rolamento igual ao original. Não é vendido na Harley, mas é o rolamento original que é usado na moto. Então você pode pesquisar e pode achar o rolamento. Eu comprei até o melhor que é o espaçador em polímero, que diminui ruído, diminui atrito e ele tem maior longevidade. A moto com 100 mil quilômetros precisa fazer esse tipo de reparo e aí a gente pegou e fez todo esse serviço com a moto. Quero ir comigo. Já agradeceu o Thales, o Fabinho, os caras parça aí que deram o apoio pra gente aí, consertaram minha moto e tudo. Então a gente vai falar agora, vamos falar da parte mecânica primeiro. O que que, o Fabinho, o que que teve que mexer? Ah, na parte mecânica nós mexemos na parte do câmbio, né? Que tava com problema, todos os rolamentos do câmbio, 100 mil quilômetros, foi o que a gente tava conversando, né? 100 mil quilômetros, fez uma revisão periódica no câmbio mesmo, que já tava roncando um pouquinho. Aí aproveitou, trocou um rolamento, desmontou, troca-se todos, né? Já que abriu, né? Já que abriu, não tem, não dá pra brincar, né? Trocamos todas as juntas, as juntas internas, da primária. Todas as juntas que vão intermediária, do câmbio intermediário, do 6-speed, a da primária, a da parte superior do câmbio também, onde vai o Gartinho. Aqui, né? É, se você ver o Gartinho, nós substituímos essa junta também. Troca tudo, já que abriu, troca tudo. Então quer dizer, a moto de câmbio tá zerada agora. A moto de câmbio tá zerada agora, na realidade, a moto tá zerada de tudo, né? Porque você já tinha feito a parte do... Já tinha feito o Canservix, então a moto do Flávio voltou de novo. Ressuscitou. Ressuscitou a moto toda, né? Moto pra mais 100 mil agora. Mais 100 mil, tranquilo. E aí teve aquela parte de perfumaria que a gente fez. Nós fizemos também. Nós fizemos as partes da roda, legal frisar, né? É, fez a roda. Tudo em eletrostático, roda e cubo eletrostático. Os raios do Flávio já eram cromados, porque ele já tinha mexido alguma outra vez. Nós refizemos. Refizemos a bengala. Fizemos também a zincagem, né? Toda a parte de zincagem. Trocamos os rolamentos também, que já desmontou. Já trocou o rolamento também. Trocou o rolamento da roda. Trocamos o guidão, né? Trocou o guidão, botou o guidão 16. Colocamos o guidão de 16 da Wings. Da Wings, um Curve Brutale da Wings Custom. É que o Flávio fez com eles lá. Aí pintou a espada. Pintamos as espadas. Fizemos as espadas. De novo, tudo em eletrostático. Zincou os parafusos. Zincamos os parafusinhos também. Aí uns de inox. Ficou bonitinho. Fizemos o filtro de ar. É. Todo ele repeito de novo. Fizemos em eletrostático. O escapamento que estava destruído. O escapamento que estava bem feio. Nós refizemos aqui. O Flávio comprou uma tinta gringa. Muito boa. Depois o Flávio pode até colocar o nome da tinta. Porque a tinta é muito boa. Refizemos toda a pintura de motor também. É. O motor teve que pintar. Mata cachorro. Mata cachorro. Nós que fizemos de novo. E aí pintou aqui esses detalhezinhos aqui também. De preto. Verdade. Fizemos esses detalhes do para-lama. Colocamos um farol de LED para o Flávio. Aham. Isso aqui foi presente. Ah, que legal. Aqui ó. Pintou essa tampinha aqui também do Coiso. E colocaram para mim instalar também essa lanterna traseira. E pintou aqui de preto. Refizemos a coroa também traseira. Ah é, também. A coroa zincou todos os parafusos da coroa traseira. Repintou o que já estava boa. Pintou o cubo também. É, porque o cubo traseiro do Flávio, ele não... Ele era... Ficou original. É. Ficou original. Que é aquele polido, né? E aí nós fizemos as duas peças de novo. Que é a parte traseira já do aro. Já estava bem marcado, né? É. Aí a gente aproveitou. Já fez as... Como estava tudo desmontado. Já aproveitou, já fez. O trabalho de fazer um serviço porco. Fazer o serviço... Correto. É o mesmo, né? É quase... Não, é o mesmo não. É melhor, né? Porque o errado você tem que fazer duas vezes. Tem que voltar para fazer. Tem que fazer duas vezes, né? Então a gente fez uma vez só. Aí depois eu vou explicar para vocês quanto custou mais ou menos esse serviço. Eu vou colocar toda a listagem, vou falar para vocês. Daí eu vou disponibilizar tudo de equipamento que foi trocado, os rolamentos e o valor que custa. E a mão de obra que o Fabinho cobra. Uma coisa que eu achei fantástico nesse trabalho que a gente fez, foi um dos rolamentos da parte que é o que mais troca. Que às vezes com 50 mil troca, que é o rolamento grande da campana da embreagem. E esse daí o Flávio arrumou um puta de um preço fantástico lá. Vocês podem também comprar onde que o Flávio... O Flávio pode disponibilizar também para vocês aonde ele comprou. O rolamento é muito bom. Igualzinho do original da Harley. A diferença é... Ele custa 60% a menos que o valor da Harley. 100%. É, é. 100%. É, 100% é o que eu falo quanto é errado. 110% a menos. A menos. Então ele vale muito mais a menos. 110% a menos esse que ele trouxe. Primeira linha, um baita rolamento muito bacana. E com... Como é que fala? Espaçador de polímero. É. Igualzinho do original. Igualzinho. Se você olha um óleo ouro, você não sabe quem que é quem. Ele é muito bacana. Isso é uma sacada bacana. Então é isso aí eu vou colocar para vocês. Eu não vou ficar aqui porque o Fabinho, velho, para conseguir falar com ele é a maior dificuldade. E ele hoje, ele falou que não ia fazer... Não, hoje eu vou ficar tranquilo, mas o cara não para, velho. É fofo. Valeu, Fabinho. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos vocês aí, ó. Fico até emocionado. Eu que estou emocionado em pegar minha nega, cara. É uma coisa bem legal da gente fazer porque... Saltou o nosso número do Instagram muito. Fico emocionado. Que é isso, velho. Nós estamos juntos aqui. É tudo parça aqui, velho. Estamos juntos, velho. Estamos juntos aí. Será que vale a pena, às vezes, você pegar uma moto de quilometragem alta e ter que fazer esses reparos? Vamos ter que fazer essa conta para ver se vale a pena. O que eu posso dizer é o seguinte. No caso dela, eu acho que vale a pena. Eu ainda estou pensando. Vamos ter que fazer um cálculo aí porque o que eu gastei com ela nos últimos seis meses foi um dinheiro razoável, né? É uma manutenção cara, mas é uma questão de gostar da moto, né? E também tem aquela coisa, né? Se eu vou vender essa moto, eu vou vender ela com avaria? Não vou, né, cara? A não ser que você venda a moto e fale para a pessoa, olha, eu não fiz a revisão de X quilômetros, ela precisa fazer esse serviço, esse e esse, né? Aí a maneira certa de você fazer a coisa, não pode ser malandro, né, pô? Tem que agir com honestidade. Ou se você vai vender e tem que fazer o serviço, você desconta, vai no mecânico, quanto custa o serviço? Custa tanto. Aí você faz um acordo com o comprador, olha, custa tanto, a moto queria tanto, então, né, vamos fazer por menos. Por isso que às vezes tem que tomar cuidado quando você pega uma moto semi-nova e está com o valor muito abaixo. Com certeza vai ter que fazer algum serviço nela. A minha hoje, do jeito que está, não precisa fazer mais serviço nenhum, porque ela fez tudo. Fez desde o can service, a troca dos rolamentos do motor, trocou as juntas todas da primária, tocou tudo, então, quer dizer, o que tinha que gastar de dinheiro nela, já foi gasto. O pneu está novo, está tudo novo. Então, quer dizer, é uma moto que quem eu posso pegar essa moto ou quem comprar essa moto vai poder ir para o Atacama, para o Alasca, para o Amazonas, para onde quiser, porque a moto está revisadinha toda em ordem. Mas aí, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com quem que você compra. Enfim, valor da moto, do conserto, R$ 6.700. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos ir numa concessionária e eu vou fazer esse orçamento numa concessionária para saber quanto custaria esse serviço numa concessionária, para saber se vale a pena ou não vale a pena. E também, para a gente fazer o cálculo, moto mais antiga ou mais rodada, vale a pena? Vamos fazer esse levantamento aí. Beleza, galera? Se liga, a gente vai fazer mais vídeos. Para quem não assistiu os outros vídeos de todo o trabalho que nós fizemos na Nega, está aí a playlist, você pode assistir lá para saber todo o processo. Eu não estou contando o processo de perfumaria, troquei guidão, fiz uma série de serviços com ela. Isso aí eu não estou pondo na conta, óbvio. Então, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto que vai custar. Beleza? Então, se gostou, deixa o likezinho para a gente aí. Se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito e ainda não é Locumember, fique Locumember aí para estar junto com a gente. E a gente vai produzindo aí. Beleza? Valeu, galera. Siga a Luz Ponte. Se você não está vendo, se você não está vendo, você não está vendo, não está vendo, não está me.